Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta quarta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas do nosso gigante da colina. Hoje que pela parte da tarde, o empresário do Alex Teixeira esteve em São Januário para acertar os últimos detalhes contratuais das negociações. A gente vai trazer todos os detalhes desta situação que de fato empolga o torcedor vascaíno. O Alex Teixeira depois de 12 anos está voltando à colina histórica, vamos falar sobre isso. Fala também sobre barca no Vasco da Gama, uma grande quantidade de jogadores estará saindo nessa próxima janela. Dois já foram confirmados, Bruno Nazário e Isaac e nesta tarde de quarta-feira mais um entrou nessa lista, o meio campo Vitinho. E além dele, mais dois também estão aí com grandes possibilidades de ser confirmada a saída nesses próximos dias. Vamos, é claro, falar quem são também esses dois atletas, falar sobre a MT, que tem negociações ainda com o Goiás e muitas outras formações. Ou seja, torcedor, o que não falta é notícia para você. Mas antes de começar, eu quero como sempre dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo para ajudar o nosso crescimento. O canal do gigante precisa demais da sua inscrição, então nos ajude para que a gente possa chegar aos 70 mil inscritos. Perdão, faltam menos de 4 mil. E é claro, principalmente, torcedor, deixe o seu like. O YouTube agora está recomendando os vídeos a partir dos likes, dos joinhas aí que tem no vídeo. Então aqui embaixo, nesse botão que está com o sinalzinho do like, ajude o nosso canal, aperte nele. Porque quanto mais joinhas você der no canal, mais o nosso vídeo vai ser recomendado, mais o nosso canal vai crescer. Então se você curte o nosso conteúdo, está todo dia aqui nos assistindo, ajude aí com o seu joinha. E principalmente, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. E você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Muitas informações acontecem durante o dia e é claro, para você ficar informado, já ative o seu sininho. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero iniciar aqui esse Boa Norte Gigante falando já sobre o Alex Teixeira. Pois hoje, na parte da tarde, o empresário do jogador esteve a caminho de São Januário. Ele fez uma publicação aí através de suas redes sociais, postando aí uma imagem que estava a caminho de São Januário. Ou seja, o empresário do jogador, que chegou no Rio de Janeiro ainda hoje, já foi aí ao estádio do Vasco da Gama para finalizar os detalhes do acordo com o Gigante da Colina. Então, uma expectativa muito grande aí para que o mais breve possível o Alex Teixeira venha a ser anunciado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Até o momento, pelo menos às 5h49, no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse anúncio oficial ainda não aconteceu. Mas deve ocorrer aí somente nessa próxima quinta-feira. Ou seja, amanhã que o Alex Teixeira deve vir a ser anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama. Mas já está tudo acertado entre as partes. Falta apenas a assinatura do contrato. Inclusive, hoje pela parte da tarde, através do programa do SBT Esportes Rio, aqui do Rio de Janeiro, o Alex Teixeira participou ali, conversando com o jornalista Lucas Pedrosa, um dos apresentadores do programa. O Alex Teixeira, durante essa participação, manifestou o desejo de retornar ao Vasco, de marcar a reunião. E chegou lá, e deixou bem claro que realmente chegou na reunião e confirmou, e disse sim para o projeto do Vasco. Deixou bem claro também, confirmando, que abriu mão de propostas nacionais e internacionais, abriu mão do projeto do marketing do Vasco, para que o Alex Teixeira pudesse receber um salário maior do que os R$ 225 mil. E corrigiu, inclusive, o próprio Lucas Pedrosa, dizendo que ele vai receber um pouco menos do que R$ 230 mil mensais. Um jornalista turco ontem trouxe a informação que ele iria receber R$ 225 mil. Então, muito provavelmente, deve ser esse o salário que o Alex Teixeira receberá no Vasco da Gama. R$ 225 mil mensais, com o salário até o final do ano. Inclusive, hoje pela parte da manhã, o seu preparador físico, Edu Pina, inclusive além de preparador físico, um grande amigo do Alex Teixeira, ele falou sobre a atual forma física do jogador. Ele que teve a sua última partida oficial no dia 21 de maio, ou seja, há mais de dois meses, quando entrou no fim do segundo tempo, na partida entre Beziktas e Kony Aspor. E o Edu Pina falou sobre a parte física do atleta, que pode vir a ser uma preocupação para o torcedor vascaíno. Ele disse que, ele garantiu, perdão, né, o Edu Pina, no caso, que em nada atrapalha a forma física do jogador, o fato dele ter ficado mais de dois meses sem atuar profissionalmente. Como está aparecendo aí nas imagens para vocês, aí mostra as imagens, no caso, né, mostra os vídeos do Alex Teixeira treinando com o seu preparador físico. E o Edu Pina disse o seguinte sobre o jogador, abre aspas, o Alex sempre foi diferenciado na base, ele é um atleta que dispensa comentários, sempre foi diferenciado na parte individual, da qualidade. Ele é um cara que tem recursos, sempre teve. Ele fez 32 anos, mas tem corpo de um garoto de 26, 27 anos. Ele é um cara que Deus abençoou na parte física. Esse vai ser o melhor investimento que o Vasco vai fazer em um atleta nos últimos anos. Então, Edu Pina aí, preparador físico do jogador, confirmando que realmente a parte física do atleta agora está muito boa, está em ótimas condições e, muito provavelmente, a partir do dia 18, o Vasco jogando contra o Ituano em São Januário, há chances do Alex Teixeira já fazer a sua estreia com a camisa do gigante da colina. Está empolgado, torcedor? Em breve aí teremos o anúncio oficial do atleta. E agora, antes, é claro, eu quero saber a sua opinião, então deixa aí nos comentários. Se você está empolgado aí com o retorno do Alex Teixeira, muito provavelmente o novo camisa 7 da colina histórica. A sua opinião, o seu comentário é importantíssimo para o nosso canal. E agora falar sobre saídas, né? Porque o Vasco está fazendo uma barca. Bruno Nazário, que recebia mais de 100 mil reais mensais, foi confirmado. Jogará pelo Juventude. Isaac, que recebia 25 mil reais, também confirmado. De saída, estará indo para a equipe do Guarani. Ele que estava apenas emprestado ao Vasco. E mais um hoje, na parte da tarde, também foi confirmado que estará de saída do Vasco. É o meio campo Vitinho. O Vitinho, meio campo que estava emprestado pelo Corinthians ao Vasco da Gama, realmente não faz mais parte do elenco Cruz Maltino. O Vasco, inclusive, hoje, através da sua assessoria de imprensa, comunicou que o atleta não pertence mais ao clube. O meio campo acertou a rescisão contratual com o Vasco nesta tarde de quarta-feira. Ele que chegou ao Vasco no início do ano, a pedido do ex-treinador, perdão, né? Zé Ricardo. E atuou somente quatro vezes, marcando um gol contra a equipe do Resende lá no Campeonato Carioca. Nesta Série B do Campeonato Brasileiro, ele jogou apenas 33 minutos contra o Vila Nova na estreia da competição. Depois, só foi relacionado mais cinco vezes e, devido a isso, não permanece no gigante da colina. Recebeu uma oferta do FC Arouca de Portugal. Negociação está em andamento e em estágio bastante avançado. Muito provavelmente deve ser o destino do meio campo Vitinho. Jogador que está de saída, não pertence mais ao Vasco da Gama. Abre também espaço na folha salarial, até mesmo para contratar outros atletas. E, além do Vitinho, mais dois também estão muito perto de sair. Laranjeiras e Vinícius. A informação que a gente tem é que o Laranjeiras foi sondado pela Ponte Preta e pelo Leixões de Portugal. As negociações ainda estão em estágio inicial, mas podem avançar nas próximas horas. E o Vinícius foi procurado pelo Brusque. O Vasco tem o desejo de emprestar também esses dois atletas. E esse empréstimo e essa negociação pode ser concretizada também nesses próximos dias. Além desses dois atletas, mais um que o Vasco também tem o desejo de negociar é o meio campo MT. O MT é um jogador cria das categorias de base do Vasco. Se destacou muito pelo Volta Redonda em um determinado momento da sua carreira. E acabou sendo comprado pelo Vasco no ano de 2021, no início da temporada. Porém, não vem tendo destaque pelo clube. Até mesmo não é relacionado em algumas partidas. E chegou até mesmo a ser relacionado para esse último jogo contra a equipe do Criciúme em Santa Catarina. Mas havia negociações com o Goiás bastante avançadas. Então, devido a isso, o Vasco tirou ele da lista de relacionados. Ele viajou com a delegação, mas não foi até o Eliberto Rilse enfrentar a equipe do Criciúme. Porque, de fato, as negociações estavam avançadas com o Goiás. Porém, por enquanto, as negociações estão travadas. O que acontece, torcedor? O Goiás, durante as negociações, fez uma exigência ao Vasco da Gama. O Goiás pediu para não pagar o salário do jogador. O MT hoje recebe em torno dos R$ 25 mil mensais. E o Goiás queria um empréstimo do atleta sem pagar o salário do jogador. O que acabou afastando a possibilidade da transferência do MT. O porquê o Goiás fez esse pedido? Porque o Vasco tem uma dívida no valor de R$ 800 mil com o Goiás. Referente ao goleiro Sidão. O Sidão era goleiro do Esmeraldino. Foi emprestado ao Vasco. E o Vasco não pagou os salários do Sidão. E o Goiás estava pagando. E essa dívida acumulada ficou no valor de R$ 800 mil. E o Goiás, para abrater essa dívida, pediu para que o Vasco pagasse o salário do MT. E emprestasse ele ao Goiás. Mas o Vasco falou, olha só. Se for para eu pagar o salário do MT, o MT fica por aqui. Não preferiu essa negociação com o Esmeraldino, no caso com o Goiás. Mas preferiu deixar o MT até porque as informações que a gente tem é que essa dívida do valor de R$ 800 mil entre Goiás e Vasco referente ao Sidão está hoje no regime centralizado de execuções. O RCE e o Vasco, para não causar nenhum problema nesse regime, foi pedido pelo Departamento Jurídico para não aceitar os moldes do Goiás nas negociações. O MT já havia acertado as bases salariais. Via com bons olhos essa transferência ao Goiás. Uma vez que não vem tendo de fato oportunidade no Vasco. Então acabou se chateando um pouco com essa negociação. Acabar por as negociações terem sido travadas. Por enquanto ele fica, se representou no CT Moacir Barbosa nessa última terça. Treinou normal, hoje novamente treinou normal com o elenco Cruz Maltino. Maurício Souza conta com o atleta aí para o restante dessa temporada. Mesmo o MT ainda tendo disputado apenas duas partidas nesse ano contra o Naviguaçu e Aldax. E ele tem contrato com o Vasco até dezembro de 2024. O Goiás ainda não desistiu do jogador. Ainda analisa formas de conseguir chegar a um acordo. Mas o Vasco só empresta o MT se o Goiás se responsabilizar pelos salários do atleta. Essa tentativa de emprestar o MT, no caso o Goiás querer o empréstimo do MT sem pagar nada, não vai rolar com o Vasco da Gama. Departamento Jurídico do Clube já brecou. Ou seja, já temos aí algumas saídas confirmadas. Até o momento 3. Bruno Nazário, Isaac e o Vitinho. Laranjeiras está muito perto. O Vinícius também recebeu sondagens. O Roger, outro jogador das categorias de base, também estará de saída muito provavelmente para a Ponte Preta. E mais um zagueiro, se eu não me engano, o Vitor Luiz, o nome dele, esqueci, também está de saída para outro clube aqui do futebol brasileiro. Então o Vasco está fazendo essa limpa. Uma barca grande hoje no elenco. Maurício Souza quer treinar com 28 a 30 jogadores. Prefere aí para dar mais qualidade aos treinamentos. Então essa barca estará acontecendo. E é claro, é um trabalho bem feito pelo Carlos Brasil. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Diferente do que o Alexandre Pássaro fez lá no ano passado, que contratou muitos jogadores ruins no início da temporada. Hernando, Valber. Contratou um monte de atletas que não deram certo e ficaram nítidos. Mas manteve, mesmo após essas contratações ruins até o final do ano. Diferente disso, o Brasil hoje vê que contratou alguns jogadores ruins no início do ano. E no meio do ano já rescindiu o contrato. Então bom trabalho aí realizado pelo atual gerente de futebol do Gigante da Colina. Concorda aí com a saída desses jogadores? Bruno Nazário e Isaac Vitinho? Tendo mais ainda, inclusive, pela frente para sair? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Muitas movimentações estão acontecendo. E para que você não perca, fique de olho aqui no canal do Gigante. Tranquilo, rapaziada? E esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like. Agora há pouco a gente teve a informação que o salário do Alex Teixeira é menor do que o Erle, que jogou no Vasco aí, né, nesses últimos anos. Aquele zagueiro, o Erle, o Nilson Colina, acabou de trazer essa informação. Então realmente o Alex Teixeira vai receber muito pouco no Vasco da Gama. A gente fica por aqui. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui no vídeo até o final. E volto a repetir, se você está aqui até agora, deixe seu joinha aí aqui embaixo. Pô, não custa nada. Ajuda demais o nosso canal para fazer com que esse vídeo seja recomendado a cada vez mais pessoas no YouTube. É só você deixar o seu joinha ou tentar bater aí os 2 mil likes aqui no nosso vídeo. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. E saudações, Vasca Iná. E saudações, Vasca Iná.